Na Avenida Marquês de Eval, aqui em Belém, na Espa Pedreira, o motociclista vem em alta velocidade, e este é o grande problema da motocicleta, alta velocidade e cada vez mais a vontade de correr, parece. Não há uma prudência, não há uma preocupação em entender que a moto não é para isso, é um simples transporte. O homem, nesse deslocamento, um automóvel que estava querendo manobrar, fez isso com muita rapidez e ele não teve tempo. Ao tentar desviar, ele acabou se chocando com um outro automóvel que estava ao lado, e nesse choque perdeu a vida. Lamentável.